Oi, oi gente, tudo bem? Bom, hoje eu vou estar fazendo esse look, ele é um pouquinho mais dramático Ele é um côncavo bem marcado em roxo E ele tem bastante brilho, que eu usei a sombra glitter da Audrey Cassatt, o branco neon E eu espero que vocês gostem, tá bom? Eu vou deixar a fotinho com os produtos que eu usei no final e qualquer dúvida, é só me escrever Bye, bye! Pra começar, eu vou usar o meu NYX Jumbo Pencil Branco como base de sombra Aplicar em toda a pálpebra, até abaixo da sobrancelha Pronto, agora que eu já criei uma boa base pra minha sombra Eu venho no roxo da Audrey Cassatt e vou desenhar a linha do côncavo Primeiro eu só vou desenhar, marcar bem o côncavo, tá? Com um pincel chato, bem fininho e firminho Pronto, agora que eu já demarquei bem o côncavo, eu vou pegar um pincel de esfumar Eu vou no meu iluminador da Audrey Cassatt, linha Noivas, essa é a cor 25 Ele tem um efeito furta-cor, bem rosado E vou aplicar ele abaixo da sobrancelha como iluminador e por cima desse côncavo que a gente marcou Por cima do roxo Agora, por cima deste rosa, deste iluminador que a gente passou Eu venho neste outro iluminador também da Audrey Cassatt Esse daqui é o Branco Neon A cor é a 16 E vou passar por cima de tudo Por quê? Porque este iluminador que a gente passou primeiro, ele tende ao rosa Este daqui, ele tende ao azul Misturando os dois, vai dar um tom bem lilás Pronto, e agora eu volto no meu pincelzinho chato E vou definir novamente o côncavo, remarcar o côncavo Pronto, agora que eu marquei de novo o côncavo Ele ficou um pouquinho mais puxado pro rosa Por conta da sombra iluminadora que a gente passou Eu vou esfumar a linha de divisão Pronto, eu dei uma esfumadinha já Agora, com o mesmo pincel de esfumar Eu vou bem pouquinho no roxo opaco Ó, bem pouquinho E vou passar por cima da linha de divisão Pra ela ficar mais suave, porque ela ainda tá bem forte Eu vou novamente com o pincelzinho Pincel chatinho no roxo E vou puxar esse tracinho que eu fiz aqui, aqui pra frente Ó, um cortezinho bem fininho Agora eu venho de novo no iluminador Na cor 16 E vou aplicar ele com um pontinho de luz Com o iluminador de novo, eu vou aplicar um pontinho de luz aqui na frente do olho E agora eu volto novamente com o pincel chatinho no roxo E vou estender ele até aqui embaixo E novamente no iluminador Eu pego um pouquinho do branco e aplico bem rente ao roxo Pronto, só pra poder deixar o brilho do roxo mais intenso Agora eu volto novamente no meu niques E aplico um pouquinho mais na pálpebra móvel E vou deixar ele grosso Pronto, ó, ele ficou bem grossão E eu vou No meu glitter Em pó Branco neon E vou aplicar por cima Desse lápis que a gente acabou de reforçar Porque aí ele vai grudar o glitter Agora, pra finalizar Vou usar o meu delineador roxo Da Hannah Montana Pronto Agora eu vou passar um lápis preto Na linha d'água E vou, pra finalizar Aplicar a máscara de cílios preta Prontinho Aí no blush eu já passei Eu usei este tom daqui Da minha paleta de 10 blushes Que ele é um blush que tende ao roxo E batom Eu usei este meu da MAC Que ele é bem rosado Ele é a cor All Mine E pra dar esse ar meio neon Eu vim com a sombra Com o iluminador neon O branco neon E passei um pouco por cima do batom E vim com o gloss dando o acabamento Pra ficar bem legal com o look Tá bom? Então é isso meninas Espero que vocês tenham gostado Beijinhos Bye bye Eu vou te��er E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.